Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Supremo Tribunal Federal em Brasília a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de posse dos ministros Ayres Brito e Joaquim Barbosa nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Foi procurador-geral. Destinado à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido todos os presentes a celebrarem o hino nacional que será apresentado na voz da cantora Daniela Mercury. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas Num povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, coloso Tura espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminada, iluminada, sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Deus de sonhos, de sonho, entre outras mil E os campos, teimas, flores Nossos bosques, teimas, vida Nossa vida, interesei o mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se erguis a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste todo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Aplausos Vamos sentar. Convido, Sua Excelência, o Sr. Ministro Ayres Brito a prestar o compromisso de posse para o cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o bienio que se inicia. Obrigado. 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 Você está acompanhando a cerimônia de posse no Supremo Tribunal Federal. Obrigado. 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 Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O Sr. Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal em Exercício fará a leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo Sr. Ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2012, reuniram-se os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, presente Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, em sessão solene sobre a presidência do excelentíssimo Sr. Ministro Antônio César Peluso, para empossar nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo Sr. Ministro Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, para os quais foi eleito na sessão de 14 de março de 2012, para o bienio 2012 a 2014. Sua Excelência tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. E para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo Sr. Procurador-Geral da República e por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, em exercício. declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Aires Brito. Obrigado. 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 Convido, Sua Excelência, o Sr. Ministro Joaquim Barbosa, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O Sr. Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, em exercício, fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência, o Sr. Ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2012, perante os senhores membros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gugel Santos, sob a presidência do excelentíssimo Sr. Ministro, Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, tomou posse, Sua Excelência, o Sr. Ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito, em sessão de 14 de março de 2012, para o bienio 2012 a 2014, e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos, nos termos da Constituição e das leis da República. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, pelo empossado, pelos demais membros do Tribunal, pelo Sr. Procurador-Geral da República e, por mim, Amarildo Vieira de Oliveira, Diretor-Geral da Secretaria, em exercício. Obrigado. Aplausos. 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 Declaro empoçado, no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Joaquim Barbosa. Sentemos-nos, por favor. Concedo a palavra à sua excelência, o senhor ministro Celso de Mello, decano deste tribunal, que falará em nome da Corte. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhora presidente da República, senhor vice-presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhora presidente em exercício do Senado Federal, senhor procurador-geral da República, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eminentes ministros desta Suprema Corte de hoje, de ontem, de sempre, eminentes senhores presidentes dos tribunais superiores da União, senhores governadores dos estados de Minas Gerais e de Sergipe, estados de nascimento dos novos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Saúdo, na pessoa dos ilustres componentes desta mesa, as eminentes autoridades aqui presentes, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores. Couve-me a honra de saudar o eminente ministro Carlos Aires Brito, nesta solenidade de sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Carlos Brito é o quinto sergipano a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, havendo sido precedido nesta corte pelos ilustres juristas Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro, José Luiz Coelho e Campos, Heitor de Souza e Aníbal Freire da Fonseca, todos eles nascidos na então província de Sergipe. Vale destacar, no entanto, que o eminente ministro Carlos Aires Brito é o primeiro dos sergipanos a ascender ao elevado cargo de presidente desta Corte Suprema e também à presidência do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se, na história deste tribunal, o 43º presidente desde a República e o 54º presidente da Corte desde o Império. O ministro Aires Brito, que nasceu na cidade de Propriá, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe, Turma de 1966, dedicando-se desde 1973 ao magistério de nível superior, havendo exercido como professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Teoria do Estado e de Ética Geral e Profissional, essas várias cátedras em diversas instituições universitárias de Aracaju. Atuou também como professor assistente na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu os cursos de mestrado em Direito do Estado, com a dissertação, a discricionariedade administrativa perante a Constituição e de doutorado em Direito Constitucional com a tese, o regime jurídico das emendas à Constituição, havendo publicado, ao longo de sua intensa vida profissional, importantes obras jurídicas, de que destaco, entre inúmeros outros trabalhos, pela relevância que assumem no campo da ciência do direito, a interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, em coautoria com o saudoso professor Celso Ribeiro Bastos, livro que tantas vezes eu próprio, como promotor de justiça no Estado de São Paulo, utilizei, além de sua teoria da Constituição, obra de consulta indispensável a todos aqueles que militam no campo do direito público. Inscreve-se, na rica trajetória profissional do eminente ministro Carlos Aires Brito, o exercício de relevantes cargos públicos, tanto em âmbito nacional, como de membro e presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, oportunidade em que presidiu as eleições municipais de 2008, quanto no plano local, havendo desempenhado no Estado de Sergipe, os cargos de consultor-geral do Estado, de procurador-geral de justiça, chefe do Ministério Público sergipano, de procurador do Tribunal de Contas e de chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado. O ministro Carlos Aires Brito, que é membro da Academia Sergipana de Letras e que ocupa, desde 2007, a cadeira número 17 na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil durante diversos períodos, tendo sido integrante de vários órgãos e instituições voltados ao estudo e pesquisa na área de direito público, sendo digno de nota o registro de sua participação no Instituto Sergipano de Estudos da Constituição, na Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas e no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. O ministro Aires Brito coroou a sua brilhante carreira jurídica, ao longo da qual se destacara como eminente publicista, construindo, já então, sólida reputação acadêmica, com a sua escolha e investidura, em 25 de junho de 2003, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual fora nomeado, por decreto do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 5 de junho de 2003. É importante reconhecer, eminente ministro Aires Brito, a significativa participação de V. Exª na construção, por esta Suprema Corte, de uma expressiva jurisprudência das liberdades, que resultou de julgamentos emblemáticos, todos eles impregnados da marca inconfundível de seu talento, de sua competência e de sua sabedoria, nos quais o Supremo Tribunal Federal resolveu questões revestidas da maior transcendência social, política e jurídica, neles assegurando, em favor dos cidadãos, em favor de grupos minoritários e vulneráveis, e em defesa dos bons costumes político-administrativos desta República, os valores da igualdade, da afetividade, da liberdade, da ancestralidade dos povos indígenas, da própria vida, da busca da felicidade e da moralidade das práticas administrativas. Proferindo, então, sempre sob a relatoria de V. Exª, Memoráveis Decisões, para sempre incorporadas aos anais e à história deste alto tribunal, como aquela, constantemente por todos, rememorada, que, ao versar o tema da liberdade de pesquisa em torno de células tronco-embrionárias, permitiu que esta Suprema Corte discutisse o alcance e o sentido da vida e da morte, revelando que o direito em nosso país, estruturado sob a égide de um Estado laico, secular e democrático, é capaz de conferir dignidade às experiências da vida e aos mistérios insondáveis da morte. Na realidade, eminente ministro Ayres Brito, as presentes e futuras gerações de brasileiros poderão contemplar as virtudes da República nos julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal de que V. Exª, como relator, foi partícipe decisivo, na medida em que lançou sólidos e consistentes fundamentos que permitiram a esta Corte afirmar os grandes princípios inerentes ao significado da Constituição, à observância da ética republicana e ao respeito à democracia constitucional. É por isso, Sr. Presidente, Carlos Ayres Brito, que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que liberaram a utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisas científicas, que reconheceram a qualificação constitucional das uniões homoafetivas como uniões estáveis, que vedaram a prática do nepotismo, que asseguraram o primado da liberdade de manifestação do pensamento com a rejeição da lei de imprensa editada durante o regime militar, que afastaram a norma legal que proibia o uso do humor como instrumento de propaganda eleitoral, e que regularam, em sentença de perfil tipicamente aditivo, os requisitos legitimadores do processo de demarcação de terras indígenas. Todos eles, todos esses processos relatados por V. Exª, refletem legado dos mais preciosos que esta Corte Suprema transmite ao Brasil. A referência a tais julgamentos de relevantíssimas consequências para a vida desta República e para a vida de seus cidadãos constituiria, só por si, Sr. Presidente, a razão de toda uma vida inteiramente dedicada à causa do direito e da justiça, o que nos permite reconhecer o nosso enorme privilégio de partilhar com o eminente ministro Carlos Aires Brito o exercício da jurisdição neste Supremo Tribunal Federal e de vê-lo agora ascender à condição eminente de presidente da mais alta Corte de Justiça do Brasil. As valiosas lições que nos transmitem os luminosos votos do eminente ministro Carlos Aires Brito proferidos nos grandes julgamentos que venho de mencionar representam verdadeiros marcos fundamentais da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal neste novo milênio, estimulando-nos reflexões em torno de aspectos centrais que compõem a agenda desta Corte Suprema e também a agenda deste país, tais como a soberania da Constituição da República e o papel do Supremo Tribunal na preservação da integridade de nossa lei fundamental. O respeito às liberdades e valores essenciais dos cidadãos pelas diversas instâncias de poder e também o exercício honesto pelas autoridades da República das funções e poderes que lhes são atribuídos em atuação que revele estrita conformidade com a exigência de probidade, de decência e de transparência, observado sempre o dogma de que a democracia constitucional traduz um regime do poder visível que só se legitima quando as práticas governamentais em qualquer esfera institucional ajustam-se, como diria Norberto Bobbio, a um modelo ideal do governo público em público. Por isso mesmo, senhor presidente, é que o Supremo Tribunal Federal, consciente da importância e do significado desses valores, já decidiu que os estatutos do poder numa república fundada em bases democráticas não podem privilegiar o mistério que há de ser dessacralizado em respeito ao postulado constitucional da publicidade dos atos estatais. E aí está a importante lei de acesso à informação cuja eficácia logo, logo, instaurar-se-á em nosso país. É importante enfatizar, bem por isso, senhor presidente, em virtude da elevada missão de que se acha investido o Supremo Tribunal Federal que os desvios constitucionais, eventualmente praticados por qualquer instância de poder, mesmo quando surgidos no contexto de processos políticos, não se mostram imunes à fiscalização judicial desta Corte, como se a autoridade e a força normativa da Constituição e das leis da República pudessem absurdamente ser neutralizadas por meros juízos de conveniência ou de oportunidade, não importando o grau hierárquico do agente público ou a fonte institucional de que tenha emanado o ato transgressor de comandos estabelecidos na própria lei fundamental do Estado, como aqueles que asseguram direitos, garantias e liberdades aos cidadãos, ou que impõem limites intransponíveis ao exercício do poder, não importa se na esfera do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário. O que se mostra é imperioso proclamar, senhor presidente, é que nenhum poder da República tem legitimidade para desrespeitar a Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de quaisquer pessoas. Eis que, na fórmula política do regime democrático, nenhum dos poderes da República é imune ao império das leis e à força hierárquica da Constituição. Não se desconhece que a autoridade da Constituição Federal muitas vezes é transgredida por omissões dos vários poderes da República, que se abstém, sem causa legítima, de editar atos exigidos por nossa Carta Política, o que vem a frustrar o exercício pelos cidadãos de direitos e garantias fundamentais que lhes foram atribuídos pelo próprio ordenamento constitucional. Coloca-se nesse ponto a grave questão de que esta Suprema Corte tem consciência e inteira percepção pertinente ao inaceitável desprezo pela Constituição, decorrente de comportamentos estatais omissivos, que, para além do seu absoluto desvalor jurídico, ferem por inércia a autoridade suprema da lei fundamental do Estado e vulneram a própria noção, uma noção tão cara ao eminente ministro Carlos Aires Brito, e vulneram a própria noção de sentimento constitucional, que representa, na sempre lembrada lição do saudoso professor de Minas Gerais, Raul Machado Horta, o reconhecimento de que a adesão à Constituição espraia-se na alma coletiva da nação, gerando, em razão do acatamento popular, formas difusas de obediência constitucional. Nem se alegue em ocorrendo tal situação a verificação de ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva construção jurisprudencial, ensejadora da possibilidade de exercício de direitos proclamados pela própria Carta Política, inclui-se a necessidade de fazer prevalecer sempre a primazia da Constituição da República, muitas vezes vulnerada, desconsiderada e desrespeitada por inadmissível omissão dos poderes públicos em geral. Em uma palavra, senhor presidente, práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema, em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional quando os órgãos do poder público se omitem ou retardam excessivamente o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. Há a considerar ainda, senhor presidente, no contexto das grandes questões permanentemente submetidas ao exame desta Corte Suprema, matéria de inegável relevo e que se projeta cada vez com maior intensidade como um dos tópicos sensíveis da presente agenda nacional. Refiro-me ao tema da necessária submissão por parte de todos os agentes estatais situados na esfera orgânica dos três poderes da República ao princípio da moralidade, que representa valor constitucional impregnado de substrato ético e erigido à condição de vetor fundamental no processo de poder, regendo a atuação de quaisquer autoridades e servidores da República e deslegitimando por inválidas práticas que transgridam os deveres funcionais de probidade e de impessoalidade no desempenho dos cargos públicos, não importando se posicionados estes no Judiciário, no Executivo ou no Legislativo. Por esse motivo, senhor presidente, é que se mostra importante afirmar sempre, tal como esta Corte tem assinalado em vários julgamentos, que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores íntegros, por legisladores honestos e por juízes incorruptíveis que desempenhem as suas funções com total respeito aos postulados éticos-jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. O direito ao governo honesto, como tem sido sempre proclamado por esta Corte, traduz, não importando em qual esfera de poder, traduz prerrogativa insuprimível da cidadania. É por isso, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal tem se mostrado atento e severo na condenação de práticas de poder que ofendam a ética republicana. Na realidade, os princípios da impessoalidade, da igualdade e da moralidade dão substância e conferem significado à ideia republicana que não tolera práticas e costumes marginais, tendentes a confundir o espaço público com a dimensão pessoal dos agentes estatais, patrimonializando de modo ilegítimo o poder do Estado para degradá-lo à condição subalterna de instrumento vocacionado a servir não ao interesse público, não ao bem comum, mas antes a atuar como um inaceitável meio de satisfazer conveniências pessoais e de concretizar aspirações particulares. o fato é um só, senhor presidente, como esta corte proclamou em importante julgamento de que vossa excelência foi relator, refiro-me ao julgamento em que esta corte se pronunciou propósito do nipotismo. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. Esse comportamento, além de refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da moralidade. E esta Suprema Corte, senhor presidente, Carlos Aires Brito, não pode permanecer como não tem permanecido indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional. De outro lado, senhor presidente, e não obstante os desafios e a complexidade dos litígios submetidos a este tribunal, tribunal que sempre se caracterizou no curso de seu longo itinerário republicano por julgamentos serenos e desapaixonados, há a destacar um fato auspicioso. Vossa Excelência poderá contar com o apoio sempre competente e seguro do eminente ministro Joaquim Barbosa, filho ilustre do grande Estado de Minas Gerais, e que, para honra desta Corte, exercerá o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O eminente ministro Joaquim Barbosa, antes de seu ingresso no Supremo Tribunal Federal, exerceu diversos cargos e funções no âmbito da União Federal, tendo integrado o Ministério Público Federal durante 19 anos, além de haver desempenhado o cargo de consultor jurídico do Ministério da Saúde. E, ao longo de sua trajetória profissional, o ministro Joaquim Barbosa, que é professor licenciado da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde elecionou as disciplinas de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, consolidou seus vínculos com a comunidade acadêmica, obtendo os prestigiosos títulos de mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris II, na qual, após quatro anos de extenso programa de doutoramento, veio a receber três diplomas de pós-graduação. É de ressaltar ainda que Sua Excelência, o eminente ministro Joaquim Barbosa, também cumpriu o programa de mestrado em Direito e Estado da UNB, da Universidade de Brasília, o que lhe conferiu o diploma de Especialista em Direito e Estado. É de acrescentar a esse rico itinerário acadêmico a condição que o ministro Joaquim Barbosa tão brilhantemente ostenta de Visiting Scholar na UCLA, na Universidade da Califórnia em Los Angeles e também no Instituto de Direitos Humanos da Faculdade de Direitos da Universidade de Colúmbia em Nova Iorque. É de referir de outro lado a valiosa produção acadêmica do eminente ministro Joaquim Barbosa, autor de duas obras muito significativas. A primeira, a Corte Suprema do Sistema Político Brasileiro, publicada em francês, quando sua excelência ainda integrava os quadros do Ministério Público Federal. e ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade, numa abordagem do direito como instrumento de transformação social na perspectiva da experiência registrada nos Estados Unidos da América. Todos esses atributos a que se associam julgamentos importantes proferidos nesta Corte da lávra do eminente ministro Joaquim Barbosa, revelam ao país as densas qualificações profissionais e a sólida formação acadêmica ostentadas por sua excelência, a justificar por inegável direito de conquista fundada em seus próprios méritos a sua investidura agora no cargo e nas funções de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Não posso concluir esse pronunciamento, senhor presidente, sem registrar a valiosíssima contribuição que o eminente ministro César Peluso legou ao aperfeiçoamento do Poder Judiciário Nacional e à modernização do sistema de administração do Supremo Tribunal Federal. Muito mais do que realizações administrativas, no entanto, senhor presidente, cabe reconhecer, cabe enfatizar, cabe assinalar o alto significado de que se revestiram a atuação e o comportamento do eminente ministro César Peluso em seu bienio na presidência desta Corte Suprema, cujo exercício foi especialmente enriquecido por sua longa experiência como magistrado, por sua dignidade moral, por seu brilho no campo do direito e por seu elevado senso de dignidade, de austeridade, de respeitabilidade pessoal, de independência funcional e, sobretudo, de intensa devoção à causa da justiça. Tudo isso já demonstrado desde os seus primeiros passos, desde os seus primeiros passos na gloriosa magistratura do Estado de São Paulo, na distante comarca de Itapetininga, onde sua excelência iniciou a sua virtuosa e brilhante carreira judiciária como juiz de direito substituto. Todos esses predicados, todos esses predicados, sem qualquer exceção, que exornam a figura eminente do ministro César Peluso, não são aqui lembrados, senhor presidente, em tom meramente protocolar ou com intuito simplesmente apologético, pois tais virtudes pessoais e profissionais foram marca constante na vida exemplar desse notável juiz, que, ao concluir o seu mandato na presidência do Supremo Tribunal Federal, mostrou-se fiel às suas convicções e à sua visão de um poder judiciário independente e responsável pela preservação da superioridade irrecusável da Constituição da República, revelando, no desempenho de seu cargo, a percepção do alto significado de que se revestem as funções jurídicas e político-institucionais deste Tribunal Supremo. Já concluindo, senhor presidente, presidente, mas vale rememorar as palavras com que o eminente ministro César Peluso, destacando a sua própria crença na importância do poder judiciário e ressaltando o espírito que sempre deve orientar os magistrados, quaisquer magistrados, na prática do ofício jurisdicional, encerrou a sessão solene de instalação do ano judiciário de 2012. Diz, então, sua excelência, o eminente ministro César Peluso, após mais de 44 anos de magistratura e já próximo de, com a fronte erguida, deixar esta corte, quero assegurar a todos os cidadãos brasileiros que, servindo-lhes aos projetos de uma vida digna de ser vivida, os juízes continuaremos a cumprir nossa função com independência, com altivez e com sobranceria, guardando a Constituição e o ordenamento jurídico, sem prescindir da humildade e da coragem necessárias às correções de percurso e ao aperfeiçoamento da justiça, mas também sem temor de defender com a compostura que nos pede o cargo, a honradez de nossos quadros e o prestígio da instituição. Eis aí, senhor presidente, em suas próprias palavras, o perfil de um magistrado exemplar, como o é o eminente ministro César Peluso, cuja longa atuação no Poder Judiciário deve inspirar as presentes e futuras gerações de magistrados, o perfil de um juiz sério, isento, probo, intelectualmente qualificado, independente e moralmente íntegro. É com muita satisfação, senhor presidente, também apresento os cumprimentos desta Corte Suprema aos familiares e as digníssimas senhoras doutoras Rita de Cássia Pinheiro Reis de Brito e Lúcia de Toledo Pisa Peluso, com quem temos a honra de partilhar este momento tão expressivo em suas vidas e um momento tão pleno de significação na história do Supremo Tribunal Federal. Conclua este pronunciamento, senhor presidente. E ao fazê-lo, tenho a honra de saudar, em nome do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência, senhor ministro Carlos Aires Brito e o eminente ministro, vice-presidente, ministro Joaquim Barbosa, desejando-lhes gestão eficiente e, sobretudo, intensa em realizações, estendendo-lhes a solidariedade de nosso integral apoio na resolução dos problemas e na superação dos permanentes desafios com que se defronta esta Corte em sua condição de guardiã da Constituição da República, sempre objetivando, sempre objetivando, na consecução das altas finalidades institucionais do Estado, o constante aperfeiçoamento do sistema de administração da justiça, para que o sistema de administração da justiça em nosso país se revele processualmente célere, tecnicamente eficiente, politicamente independente e socialmente eficaz. Meus cumprimentos, senhor presidente e senhor vice-presidente supremo de novo. Anderson está Obrigado.